Vamos falar agora do microfone de lapela Rode para celular, que é vendido no Mercado Livre ou na Amazon. Vale mais a pena comprar no Brasil, no Mercado Livre, do que em dólar hoje em dia pela Amazon. Vamos fazer um review dele rápido, vem nessa capinha bonitinha de couro aqui e aí vem esse microfone. Para começo de conversa vocês podem ver como o fio é pequeno do microfone, é um microfone de lapela com fio para celular. Você usa o jack do celular para colocar, que você escuta música, você coloca lá. Os iPhones novos não tem mais essa entrada, mas tem um adaptador. Ele já vem com esse negocinho para você colocar na camisa, já vem com essa espuminha também, coloca. E o fio, ele não é muito grande, olha só. Não é muito grande esse fio. Não dá para você ficar muito distante do celular quando você estiver filmando. Você coloca isso no celular, coloca isso aqui e começa a falar. Mas você não pode ficar muito distante do celular porque o fio é curto. É o que eu fiz, eu comprei separadamente um extensor de fio. Aqui, vocês podem ver, uma entrada. É um extensor de fio para esse tipo de microfone lapela. Aí sim, o fio é gigantesco, muito grande. Eu consigo colocar o celular lá do outro lado. E a ponta dele aqui também é um jackzinho, está vendo? Aí eu ligo e ele funciona muito bem. Eu ligo aqui, olha. Tem que dar um cliquezinho. E aí eu coloco o microfone aqui e o fio vai lá para frente. Eu consigo fazer vídeo com uma distância muito bacana da câmera, muito maior. Você pode estar pensando assim, ah, mas eu faço vídeo de perto mesmo. Mas esse microfone da Rodes é muito curto o fio. Talvez não esteja aparecendo. Nem de perto você consegue direito. Ele fica chicadão o fio de perto. É muito difícil você fazer vídeo com o celular com esse fio aqui. Lembrando, tem uma outra coisa para falar importante também sobre esse microfone de lapela. Ele tem uma qualidade boa, mas para ter uma qualidade boa, você precisa instalar o aplicativo da Rodes, desse microfone aqui, no seu celular. Só assim ele vai te dar a qualidade que ele promete com esse aplicativo instalado. Eu já fiz os testes com os dois. Gravei no gravador do iPhone ou do Android apenas com o microfone sem o aplicativo. Ficou uma qualidade. Depois eu instalei o aplicativo e gravei dentro do aplicativo. Ficou outra qualidade totalmente diferente. Então, você tem que ter o aplicativo que é gratuito. É gratuito o aplicativo da Rodes para gravar e ter a qualidade que esse microfone te promete. Então, essa é a distância máxima do microfone da Rodes sem o cabo extensor. É uma distância ok. Aqui é o som do lapela chegando pertinho da boca, tirando, colocando aqui no peito. Lembrando que essa distância, eu não estou passando o fio por baixo da camisa, que seria o normal do lapela. Para passar o fio por baixo da camisa, eu teria que chegar mais ou menos aqui, sem o extensor. E esse é o microfone da Rodes. Estou gravando direto do meu celular com o microfone. Conectado no celular também. Esse aqui é um vídeo meu usando o meu próprio celular como captação de áudio. O microfone do próprio celular. Ver se tem diferença com o microfone da Rodes. Falando perto, falando longe, onde até meu braço alcança. E o extensor não funcionou, porque eu estou usando o iPhone 7. E aí seriam dois adaptadores. Coloquei dois adaptadores, que não tem um hijackzinho do volume. Aí com os dois adaptadores não funcionou. Não captou o microfone da Rodes. Apenas o microfone do celular quando eu coloquei o extensor. Esse é meu review. Microfone vale a pena ter. Sugiro vocês comprarem se vocês fazem vídeo com o celular. E tem uma qualidade de som muito bacana. Vale muito a pena. Detalhe, esse microfone que eu estou usando aqui da minha câmera de vídeo. É o microfone da Sennheiser. Essa qualidade de som que vocês estão ouvindo. Não sei se vocês estão gostando ou não. É da Sennheiser. Esse microfone aqui custou... Ele custa 680 dólares. O microfone que é sem fio de lapela. Eu posso ir para bem longe. Esse microfone vai captar. Só que eu comprei por 500 dólares com revendedor da Sennheiser em Miami. Ele revende da própria marca. Revende para outras pessoas. Então você consegue um preço ainda mais barato que na Amazon. Mas esse microfone de celular aqui, você vai conseguir um preço barato. Aqui é 90 reais no Brasil, se eu não me engano. 80 reais. Nos Estados Unidos é 35 dólares. Então é melhor se comprar no Brasil mesmo. Tá bom? Até o próximo vídeo de review. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.